Música Como é que é pessoal, daqui é o Dr. Master e sejam bem vindos a mais um episódio da Lenda da Redstone E hoje pessoal, temos aqui um episódio bem diferente Nós até agora usámos assim mais o Techkit, o mod com algumas construções elétricas e etc Mas hoje vamos voltar aqui ao Mo Creatures, que é outro mod que temos cá no servidor, cá na série E vamos fazer então uma coisa que eu pensei que é uma Arca de Noé Para quê pessoal, para nós guardarmos o máximo de animais possíveis Porque se um dia o servidor inundar, nós vamos conseguir salvar muitas espécies Bem, é uma brincadeira que eu quero fazer, que é mesmo construir aqui um barco gigante Eu estive a pensar, construir ou ali ou aqui no deserto Mas eu acho que o deserto era melhor ali, mais perto de água, construir por exemplo Desde que este bocado de neve até ali ao fundo Começar a construir o barco, onde eu irei tentar guardar o máximo de espécies possíveis E pessoal, lembra-se no último episódio quando eu fiz o pedido para vocês enviarem dicas Para fazer aqui armadilhas neste buraco e naquele buraco, pois é Eu recebi alguns vídeos, estive a analisar os que eu recebi Outro tudo foram dois ou três, mas só um pessoal É que estava bem construído, bem construído com voz, com explicações e etc Mas se tu ainda estás a fazer o teu vídeo ou ainda vais fazer Podes enviar mesmo que eu irei editar a descrição e deixarei lá o vídeo Mas já se há um vídeo na descrição podem consultar o que acham dessa armadilha Se vocês gostarem, digam que eu irei tentar fazer, está bem pessoal? Bom, vai ser algumas coisas que nós tínhamos que fazer aqui Para já apanhar muitas, muitas árvores Para nós começarmos a construir E vamos já limpar aqui a porta de casa Não se esqueça que nós temos um modo aqui do trick up e detector Ou seja, as árvores vão cair todas mal Nós as partemos Vejam aqui É só madeira a cair por todo o lado E vamos começar nós a fazer A nossa primeira grande construção na vala Esta aqui esta vou deixar Mas pronto, é uma coisa que eu tenho ideia Já tinha limpo uma vez, mais ou menos Esta zona aqui Mas as árvores parecem que são plantadas sozinhas Será que isto aqui tem um modo e ainda não reparei De plantar árvores sozinhas? É que eu ia jogar que já tinha limpo isto uma vez E não me parece que alguém do servidor anda aqui a limpar As árvores por mim Ah, outra coisa Nós guardámos tudo o que é material tecnológico Se nós tivermos algum acidente Para não estarmos também a gastar as outras armaduras E etc Vamos apenas aqui mostrar mais uma vez Aqui com umas botas de pelo e sapatos de pelo Estamos aqui bem suaves Estamos apenas com o jetpack nas costas Para nós voarmos para algum sítio E com o capacete solar Para estar sempre a recarregar o nosso grande jet Bem Acho que aqui já estamos cheios disto Nós também andamos ali com uma sacola Para guardar alguma coisa Eu neste momento não vou usá-la Mas com esta sacola vocês podem usar Para guardar, por exemplo, madeira Tudo o que vocês quiserem Ou é uma mochila à parte, vá Pode se considerar mesmo uma mochila E pronto, vá Aqui assim agora E está Não se esqueçam que com as botas de borracha Nós temos um dano muito menor Ou quase nulo Que se nós cairmos de jetpack Mas como estamos com as botas de cor De pele, aliás, não vai acontecer isso Bom Vamos lá pensar aqui nisto bem Ah, outra coisa Master, apanha uma tartaruga Master Master, apanha uma tartaruga Faz tartarugas ninja que os outros já têm Antes dos outros terem Eu já tinha dado essa ideia E já tinha construído aqui Este terrário de tartarugas Só falta uma parte que é uma parte com terra Mas pronto, isso é outra coisa Já tinha construído isto aqui Só que ali no meu pântano Nesta zona aqui Onde os outros encontram tartarugas Eu não encontro nenhuma Acho que ali também não está a ver nada Estou fazendo isso no zoom Mas não está a ver nada Por isso É pá Temos pena Mas não consigam encontrar nada para mim Ok, vou usar aqui este modo de jetpack Para ir em frente Ah, aqui em frente Onde eu queria começar a construir o meu A minha Vou fazer aqui uma coisa A minha A minha nau A minha Aqui A minha Arca, não é? Nau, a arca Como que eu ia nos chamar E ela vai ser em madeira Como eu estava a dizer Fui apanhar a madeira Para começar a construir-la em madeira E acho que vamos começar a construir-la Já Daqui assim Sai daqui Vou ao cachorro Sai daí Sai daí Sai, senta-te aí Já te levanto Quando passar outra vez E vamos lá então Começar a construir-la Assim Eu nunca construí Acho que tinha um barco assim Gigante no Minecraft Por isso Não estou a olhar para nenhuma coisa Vou apenas seguir A minha ideia E ver se consigo fazer alguma coisa De jeito Tenho sempre aqui Um machado à mão Eu construí este machado azul Vou ser muito sincero Porque achei bonito Eu podia ter usado Uma machado de ferro Mas quis construir este aqui Porque a sério Achei bonito só Simplesmente achei bonito Não tem qualquer encantamento É um machado Puro e simples Não quero que esta madeira Não quero estar a mudar A cor da madeira Para já Já vai ficar esta aqui E olha Pronto Vamos ficar até aqui Assim mais ou menos Acho que já está Um comprimento razoável Aliás Até vamos partir isto aqui Um pouco Porque ela vai ter que ser bicuda Não vamos até Estão até à frente Tá E isto é um barco Ou seja Vamos ter que fazer agora Aqui uma coisa Que é isto E isto Deixa eu fazer aqui Um bom plano Se eu fizer aqui Uma coisa Assim E assim Estou só a ver aqui Estou só a ver aqui Qual é que será a minha forma Não Já sei Já sei Já sei o que é que eu queria fazer Partir 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 Pronto Isto aqui Poderá-se considerar o centro do barco Apesar de ter ido mais para este lado Mas para este lado Ficará então a entrada Para ir para dentro do barco O que eu vou fazer agora é Assim Assim Vou partir aqui E vamos começar a fazer a parte do barco Que vai começar a subir Eu logicamente não vou conseguir construir Tudo neste episódio Também não quero estar a acelerar o episódio Que eu quero estar a falar um pouco com vocês Quero pôr a conversa em um dia E vocês já sabem Podem fazer sempre perguntas Uma pessoa Tenta responder ao máximo de comentários possíveis Mas também Alguns comentários Têm a resposta no vídeo Eu não quero esta madeira aqui Chata Ok Continuar E como eu disse há pouco Como eu explico no início do vídeo Vocês podem continuar a enviar Vossas dicas de armadilhas Eu vou colocá-las na descrição Ou vocês já viram Que neste vídeo já está aí na descrição Uma das armadilhas Mas podem enviar mais Que eu irei colocar Mais uma Mais uma Mais outras Foram aí aparecendo Essa aí que eu coloquei Eu estive a olhar para ela E até gostei sinceramente Ou vocês digam O que é que acharam dela É um pouco chata de fazer Se for feita em vídeo Leva algum tempo Porque Se calhar Não irei acertar a primeira Mas também será frustrante Se eu fizer e aparecer Uma espécie de ogre E destruí-la Mas vocês podem dar As vossas dicas É mais fácil Vocês fazerem um vídeo Que eu irei Se ele ficar bem feito Irei deixá-lo aí na descrição Eu vou jogar esta madeira fora Que já me está a irritar Então vou deixar esta madeira Apanho mais noutro sítio Vocês podem Aqui assim Podem fazer o vídeo Eu irei publicar Caso eu goste Claro que é só o seu gosto Deixá-lo aí na descrição E até quem sabe Pode ser uma boa ajuda Para o vosso canal Ou o vosso futuro canal Como vocês Assim desejarem Ok Ainda estamos longe Esta parte do barco Depois a parte da frente Logo aperfeiço O primeiro é esta parte Aqui assim Vamos ter que ir bem Até lá em cima Ainda vamos lá Um pouquinho de tempo E não era para ter posto Este bloco aqui Era para ter colocado Sim aqui um E agora partir este E agora continuar Por aqui Bem Oh Isto quando começou Começa a pôr um mal Começa a pôr todos mal Assim Ai eu Cacete 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 Agora começa a ser mais alto Começa a ser assim Um pouco mais chato Mas eu coloquei Para menos fazer Esta parte do barco Fazer Talvez esta face aqui do barco Começar o projeto Da Arca de Moé Quem não conhece a Arca de Moé Pode haver A gente não sabe o que Arca de Moé Que não é Foi a base Que é uma coisa bíblica Onde um dia Um senhor Recebeu ordens De outro senhor Chamamos assim Um senhor vá Que iria haver Uma grande inundação E iria haver problemas Muitos Muitos problemas Com inundações Com uma beca Chuvada torrencial Que iria inundar tudo Olha ele Olha O gajo Iria inundar tudo E por isso Moisés Era Moisés? Acho que era Moisés sim Moisés construiu uma arca Com as suas mãos Onde guardou Uma espécie de cada animal Para tentar salvar O máximo deles possíveis Estás a gravar? Parece que sim Hoje Sou Moisés Ok Nós temos Assim uma coisa chamada Jetpack Não estamos com os cheetos Nós estamos com Jetpack Que é o que nos faz Voar Bem Esta parte É a parte Debaixo do nosso barco E depois irá mais Arredondar ali para cima Mas esta aqui É a parte Talvez até coloquemos assim Está assim Para fazer assim No chão Será a parte Debaixo do nosso barco Sai daqui Se faz favor Cãozinho Não te queria bater Nem te vou bater Como é lógico Mas se quiseres sair daí Eu gostava Vai ser a parte Debaixo do nosso barco E depois mais ali Acima será arredondado Eu não sei se irá Se irá sair um projeto Assim muito bonito De barco Vou ter que remender isto Mais tarde Mas também isto não vai ser Para flutuar Vai ser mesmo Só para fazer uma representação Toda bíblica E nós iremos tentar Fazer o máximo De animais Guardar o máximo De animais possíveis Fazer o nosso Nosso zoo Que mais aguenta É o nosso zoo Sim Se tu és chato Agora ficas aí sentado E já sabem Se ficar de noite Vamos tentar dormir De ir ao Ferramonas Acho que ele é o único Que está aqui no servidor Para dormir Porque não me tese Que apareça aqui um ogro E já já a seguir Vou fazer uma coisa Que eu tenho muitas tochas Vou iluminar O nosso barco O mais possível Aqui em redor Pelo menos para tentar evitar Venham para aqui Alguns bichos Destruí-lo Que ia ser Chato Não quero passar Gente daquilo Não quero apanhar Mais aquela madeira E o que é que vocês acham Desta ideia De fazer aqui Um barco todo bíblico Onde nós vamos guardar Cada espécie Consigamos apanhar Já sei que tartarugas Não vamos conseguir apanhar Porque eu não consigo Porque eu tenho Simplesmente azar De não encontrar Nenhuma tartaruga Seja onde for Sai daqui a cobra Deixa eu comer uma cenoura Já vale o diabo De celas E vamos continuar A iluminar aqui Mais aqui assim Um pouco também Já está a ficar de noite Acho que vamos Iluminamos Vamos voltar a casa O nosso cãozinho Pode ficar ali E vamos dormir Então se o Ferro Quer dormir Não comigo Como é lógico Mas se ele quer dormir Para ali Para nós conseguirmos Fazer a nossa Continuar a fazer A nossa arca De Não é Não é Vamos chamar Arca do Master Arca do Masterzord Onde vocês também podem vir Porque vocês são os O Niki tem os Nikitos O Ferro Monas Tem os Fenoninhos E eu tenho os Masterzords Fica aí cão Fica aí A arca vai ser muito longa Isto pode não aparecer Num barco Mas irá aparecer Um barco Certeza absoluta Eu vou pedir ao Ferro Se podes dormir Ferro Podes dormir Vamos lá Pedir para o Ferro O Mano de dormir E nós Começámos a construir Mais um pouco do barco Eu quero fazer a base Toda hoje Neste episódio Eu sei que Às vezes Apesar de deixar de se dominar Mas espero que vocês gostem Desde que nós conseguimos Começámos a construir A nossa arca E eu Não vou construir Mais até vocês Darem uns bons comentários No vídeo Para eu saber Se querem alterar Alguma coisa Se querem dar alguma dica Para ficar melhor Ok Ok Eu sei que tenho mostros Por perto O mostro é que eu terei Por perto Deixa eu lá Vá aqui Deve ser rato Deixa eu sair aqui Deve ser rato A cama é aqui Aqui não tenho nada Cá fora Onde é que eu tenho Mostro por perto Estou a vir um rato Está aqui Estava a olhar para um sítio E ele estava no outro Será que o Ferro Quer dormir Não comigo E com o meu lógico Não comecem já a pensar Dorm Eu preciso que durmas Dorm Se não vou Perder o meu barco Vá Ferro Dormem um pouco Dormem um pouco E pessoal Ontem Terça-feira Tivemos dois vídeos Tivemos de vir o Sam 3 Um vídeo muito engraçado De uma sobrevivência Também tivemos Minecraft Survival Com o Saracasia Se não vocês não viram Voltem lá E deem uma vista de olhos Dorme Ferro Acho que ele não deve estar ausente Please Ferro Vou bater as botas Não, não vou bater as botas Acho que é mentira Mas Preciso mesmo Que fique de dia É que se eu vou-me pôr a conste Eu vou-vos mostrar o que é que acontece Eu acho que ele não deve estar aí no jogo Também não o vou quicar Mas Vejam o que é que Ele não falou Vejam o que é que pode acontecer Já está ali um ogre Uau Ele vai começar a fazer estragos Oh oh Ele vai começar Rato Espera aí Antes que ele nos veja Espera aí Espera aí Espera aí Um segundo Ratos chatos Pá Vai rolar tudo rápido também Aqui e tu Ai mãe O ogre Temos de ser muito rápidos Começou logo a bater-lhe Não Vai-te lixar Não Já foi Já foi Olha que a nossa espada é bem enfiada O maldito feromano já alisentou-se E não vai dormir Oh meu Deus Ok Aqui vamos já começar a subir Já Já acabo ali de completar alguma coisa Que tinha ficado para trás Aqui vamos já começar a subir outra vez Olha Tapar o buraco que o nosso cachorro tinha deixado Eu estou a ouvir zoas por aí Acho eu E tudo A sério Isto Partir para não me enganar a seguir Tudo menos zoas Já não temos mais madeira Olha Vamos apanhar aqui madeira Então Pelo menos estamos a nos afastar daqui Iluminamos isto Mais ou menos Pelo menos os ogros não chegam bem perto delas Mas já está ali zoas a voar E são muito Muito chatos Acho que o feromano não vai aparecer aqui Acho que ele deve ter me amosentado O que vai ser complicado Para nós podermos dormir Vamos limpar esta parte aqui também Ficamos com um ambiente mais limpinho no servidor Aqui também Master Acaba de fazer tua muralha com Aí de 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 obsidian Eu vou ser muito sincero Estou farto de apanhar obsidian É a coisa mais chata do mundo Quando tiver paciência Logo vou apanhar mais obsidian Agora não estou mesmo Com Com paciência Para tal Aqui o máximo Coisinha de madeira possível A pinhara está aqui também Olha Damos-me logo uma limpeza Pelo menos fique isto limpinho Aqui também Oh rato do caraças Há que lixar homem Homem Rato Aqui também A pinhara está aqui Magnético Funciona Às vezes magnético Parece que não funcionou bem Vamos a cheir de mudas Nós não vamos logo replantar Eu quero ver se arranjo Tem-me umas árvores diferentes Vou-me lá estar aqui Eu gostava É sério creeper Vai-te lixar Não vais rebentar Nas minhas coisas não Ok Mais esta aqui Apanha E temos aqui outro Apanha Ah desculpa não estava aqui Ah é o seu Muito obrigado Fero Manas Tu és um santo Santo Fero Manas Santo Fero Manas Aqui Vamos só Sair Vamos dormir Opa a sério Com monstros por perto Quem é que está aqui por perto Deixa eu ver Tenho que sair mesmo Sério Será que está aqui algum bicho estranho Galinhas Porco Ah é o creeper Explodei dentro da água Creeper Há vontade Ah querias polir Não querias Estávamos com coisa Estávamos a subir as escadas Entra Antes que eu fero Manas Entra no server Bora Bora Ixi Vamos conseguir dormir Uh E Faça-se luz Ok Vamos já processar aqui A nossa madeira Brinquei alguma Já vamos apanhar mais pelo caminho Mas acho que para terminar o episódio Acho que chega Acho que é suficiente Vamos até aqui ao fundo Vamos até apanhar esta aqui Vá Para notar esta aqui Já a estorvar a visão Partir A água cai toda em cima de nós E Aqui mais um pouquinho Vamos subir e vamos até ali então Hum Nossa Uau Tem uma aranha ali Nosso barco vai começar a tomar forma Vocês vão ver que no próximo episódio Talvez ele já tenha a sua forma Isto vai te levar aqui uma coisa na pontinha Até posso tentar simular o que eu quero fazer aqui assim E agora assim É assim Pronto Isto vai ser tipo a parte da frente do barco Podem já ver como é que é O desenho final Olá aranha Desculpa lá ter-te morto Mas tu tinhas Uma coisa que eu queria Que era a experiência Para eu encantar as minhas coisas Vamos lá comer aqui uma cenoura Nós ainda não temos ganho muita fome Isto a parte do jetpack é bom Porque nós voamos muito Ou seja Não temos assim muita muita fome Dentro de nós Ok Continuar aqui Ah Espera aí Agora eu tenho que pensar Ah Aquilo vai ser a parte da frente do barco Não A parte da frente do barco vai ser aqui Hum Eu fiz ali uma parte de coisa Mas não Ali é a parte de trás do barco A parte da frente vai querer Eu quero que esteja voltada Para aqui Esperem Eu vou fazer uma coisa Chegar até ao fim Agora aqui É assim Vai levar esta parte Aqui vai levar esta Esta E esta Pronto Aqui é que vai levar aquela Que eu queria E aqui vai levar esta Assim Assim Pronto Assim E nós agora podemos Não Espera aí Aqui é como Ai a rentinha aqui Não Espera aí Eu já começo ali do fundo Pronto Eu já emendo que eu ali comecei bem Não quero chegar ali E depois ter as voltas trocadas Aqui assim E a porta vai ser mais ou menos aqui Será mais ou menos aqui a meia A porta vai entrar Ali vai ser a parte de trás Não é a porta A parte de trás vai ser lisa Vai ter apenas Um leme por exemplo Algo assim muito parecido Estas coisas vai ficaria por isso Ai ai Partir aqui E não se preocupem Logo faria a parte da porta Não há crise Aqui Ah e para relevar Que eu não expulsio o Farman Mas não sei o que Ele saiu porque ele não devia estar a fazer nada Por isso Decidiu sair Sozinho Não tenho nada a ver com Com a cita dele Ele já entrará Para gravar a sua grande visão Como sempre Da Lenda de Redstone Ok Isto será a nossa espécie de frente Não sei Vou fazer uma coisa aqui mais bonita Assim 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 Partir aqui Partir aqui Pronto Talvez assim seja uma frente Bem Mais bonita Assim talvez Pronto Fica assim Isto é tudo quadrado também Por isso Assim Pronto Está a nossa parte da frente feita Nós pedimos agora para ali E como o barco não tem duas frentes Vamos endereitar aquela Mas vocês já estão mais ou menos a perceber Qual é a ideia Primeiro fazemos esta parte Meio triangular Que é a parte do fundo E depois faremos então A outra parte Mais redonda Logo vemos logo que será o melhor projeto Mas como eu disse Eu vou esperar Pela vossa opinião Antes de começar a construir Mais alguma coisa Porque vocês é que são Os grandes engenheiros Eu me fiz esperar Ok 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 Aqui Ah cara Se esfalhei Aqui 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 Pronto Vejam mais ou menos que isto é a parte Trás do nosso barco E agora esta parte É aqui assim E acho que vocês já perceberam a ideia deste vídeo Nós somos Noé Não Somos Massa Noé Nós vamos representar uma parte bíblica Acho que nos vão gostar Pelo menos eu achei a piada a ideia É uma brincadeira Claro que nada vai inundar Claro que eu não preciso guardar todos os animais Que ele já A idade insistir sempre aqui Mas vamos tentar colocar o máximo possível deles cá dentro Pelo menos um de cada espécie Não sei se vão ser um casal ou não Mas vai ser Tentar que sejam Um de cada espécie Vou colocar aqui Assim Só subir aqui para partir isto E pronto Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado deste episódio Foi um episódio diferente Não foi um episódio com construções de tech Foi um episódio onde nós vamos puxar mais Para a criatividade do mau creature Só vamos tentar colocar Uma ou dois elementos de cada espécie aqui dentro Talvez o barco seja pequeno para isso Mas qual é a coisa nós fazemos primeiro e segundo andar E tentamos fazer a coisa maior que nós conseguirmos Vamos só por só mais já está aqui 36 Já está começando a ficar de noite outra vez O Ipsys já deve estar grande Não sei Logo se vê Mas como eu disse há bocado Já sabem Ontem tivemos dois episódios De um jogo muito divertido Que é o Serious Sam 3 Nós também tivemos Survival Games Com o Sarcásio Foi a grande Survival Games aqui ao canal Por isso Passem por lá Dêem o vosso gosto O vosso favorito Tal como devem dar Caso gostem deste vídeo Um grande gosto Um grande favorito E seguir sempre no Instagram No Twitter Nessas redes sociais todas Para estar sempre atento ao canal E às grandes novidades Fiquem bem Um grande abraço E vamos ver aqui a nossa Arca de Noé de cima Clicar no O Para subir mais rápido Esta vai ser a nossa Mega Arca de Noé Fiquem bem Um grande abraço E até a próxima pessoal Au